A herança mais bonita que podemos deixar aos outros é a fé, disse o Papa Francisco na missa matutina desta quinta-feira, 4 de fevereiro, na Casa Santa Marta. A primeira leitura do dia fala sobre a morte do rei Davi. Toda vida tem um fim. Este é um pensamento que não gostamos muito, mas é a realidade de todos os dias, sublinhou o pontífice. Pensar no último passo é uma luz que ilumina a vida, é uma realidade que devemos ter sempre diante de nós. Antes de morrer, Davi exorta o filho Salomão a observar a lei do Senhor. Ele em vida pecou muito, mas aprendeu a pedir perdão e a igreja o chama de Santo Rei Davi, pecador, mas santo. Deixar a fé como herança, isso nos ensina Davi, e morre assim, simplesmente como cada homem. Mas sabe o que aconselhar ao filho e qual seja a melhor herança que lhe deixa a fé.